E aí gente abençoada, sou o pastor Charles, uma alegria estar aqui com o meu irmão pastor Marcílio, estamos aqui na caravana da Igreja Luz da Vida de Baunhário Camboriú, e eu quero aqui louvar a Deus pela vida do Marcílio e da ABA e Travel, que tem sido uma bênção aqui para o nosso grupo, para a nossa caravana, um trabalho de excelência, um trabalho maravilhoso, estamos sendo atendidos com carinho, com uma honra, tudo com muita excelência, eu quero agradecer de coração ao trabalho do meu irmão Marcílio, e indico totalmente esse trabalho maravilhoso, ABA e Travel, uma bênção de agência, traz a sua caravana aqui para Israel, olha, tudo com excelência, nota mil, Deus abençoe. A honra é nossa, pastor Charles, é um privilégio estar aqui com você, com o seu grupo, servir esse pessoal de baunhário lindo, suas ovelhas maravilhosas, todos obedientes, uma grande bênção. Amém. Deus abençoe, querido.